A CIDADE NO BRASIL Pagou nossas dívidas ao Criador Imenso foi o Seu amor Busquemos Jesus com sincero amor Na paz, na humildade, com todo o fervor Divina vencer, que Jesus dispensar Aquele confiante a Ele clamar Ninguém merecia o favor do Senhor Mas é por grande amor A todos promete real salvação Quem crer em Jesus tem perdão Busquemos Jesus com sincero amor Na paz, na humildade, com todo o fervor Divina vencer, que Jesus dispensar A quem confiante a Ele clamar Só em Cristo a salvação é eficaz Aceita e vida querá Jesus veio com o Seu poder nos salvar E Seus fiéis nos salvar Busquemos Jesus com sincero amor Busquemos Jesus com sincero amor Na paz, na humildade, com todo o fervor Divina vencer, que Jesus dispensar A quem confiante a Ele clamar